Confia? Sim É verdade que é que mais sai Tá bom? Outra luz? Tá Tá tudo ótimo Vou pôr os óculos para ser mais Harry Potter Mas agora não, eu vou expor Eu vou expor Tens de estar ali e depois viras-te para mim assim E eu faço Mas assim eu posso desligar Podes, chegaste para aqui E depois mandaste para lá É de 18 minutos, fogo Vai Atenção Passarão Fogo pico, é sempre a mesma coisa Será que isto picou? Não, não tem de ser assim Viras-te mesmo para aqui Pô, viras-te assim Não sei quem é Não sei quem é Mas aí acorde Por isso que vocês viram Tá bom Fogo pico, é sempre a mesma coisa Não sei se Será que isto picou? Não sei se